Eu não sei porquê, me dá tanto ibope, se fala nosso nome, perde a linha, fica em choque, se nós passa, se entorta, com uma torre de pisa, tá incomodada, mas não rouba a nossa brisa. E aí galera do canal Fefranco, beleza? Hoje Fefranco responde as princesas número 2. Galera, estamos com muitos pedidos de vídeo e peço até um pouco de desculpa aí da demora de um vídeo para o outro, até mesmo por causa da minha agenda como profissional. Tenho academia, faço todo um monte de coisa, então vamos começar, parar de falar, chega. Lee Underline Mato Leve, porra mano, não entendo porra nenhuma desses nomes, mas beleza. Para iniciar uma dieta de perda de gordura, o que é melhor, cortar os cargos e reduzir aos poucos? Ô Lee, quando você tem uma coisa na mente em relação a perder gordura, certo? Existem várias metodologias para que isso aconteça. O que você não pode ter nesse momento é pressa, porque se você tem pressa de perder essa gordura, você perde a sua massa muscular magra junto também, que às vezes você já nem tem. Entende? Então, eu acho importantíssima a condição dos carboidratos estarem presentes na sua dieta. Eu não gosto de dietas cetogênicas, certo? Onde você só visa a proteína. Ela emagrece? Emagrece sim. Para uma qualidade do seu corpo, não é interessante. Eu quero que a menina emagreça em uma condição saudável e que tenha um porte físico bonito, certo? Só se de repente ela precisar emagrecer muito, e aí a gente toma medidas drásticas para que isso aconteça por uma questão de saúde. Colesterol alto, está hiperventilando sempre, então, entendeu? Agora, se você é um menino saudável no momento e está querendo só perder gordura, faz uma dieta sim. Procura um nutricionista bom, que você acredite nele, que ele faça dieta também, né? Um particular dele, pessoal. E monta esses ajustes para essa redução e esse controle alimentar, certo? Eu não tenho como hoje aqui falar para você o que você deve fazer, porque eu também não conheço você pessoalmente com o corpo olhando. Mas, para que você consiga perder mais gordura, junte uma dieta bem regulada, aeróbico, né? E se controle muito nessa questão de comer coisas fora de horário, certo? Isso, ah, eu vou comer só um negocinho aqui. Isso vai te atrapalhar aí muito. Foca no seu resultado, beleza? Espero que você consiga aí perder essa gordura e construir massa muscular e ficar do jeito que você quer. Beleza, né? É nóis. Isabela, pazimento. Pazimento, sei lá. Posso tomar suplemento e qual a idade? Isabela, nós todos podemos tomar suplemento. Agora, qual a idade correta? Não é que existe uma idade correta. Eu falo que existe uma probabilidade maior de você usar devido a sua necessidade biológica. Por exemplo, se eu comecei a academia faz uma semana, eu não vou tomar suplemento agora. Se eu comecei há 30 dias, eu também não vou começar a suplementar agora. Sabe por quê? Porque eu não tenho pressa no desenvolvimento. Eu quero ver até onde o meu corpo vai responder naturalmente. Não que tomar suplemento não seja natural. É natural. Porém, eu quero que ele responda de todas as maneiras, sem utilização de nada ainda da fase externa. Nada que venha de fora. E sim do meu organismo e da minha comida. Então, faça uma boa alimentação, uma força bacana para você ter uma dieta legal. Uns treinos bem fortes. Quando o seu corpo começar a entrar num platô, num platô de desempenho, a hora que ele começa a estabilizar, você vê que não tem resultado, esse é o momento de você utilizar o suplemento, tá? Hoje existem meninas e meninos que tomam suplemento a partir dos 14 anos de idade. Até mesmo por questões médicas, né? Falta de proteína no organismo, falta dos aminoácidos essenciais, para ajudar no crescimento, para ajudar no estirão, para formular algo melhor no organismo para que você obtenha resultados futuros, né? Então, tudo isso com a devida informação correta e um profissional auxiliando, certo? Morena Dida. Dida, sei lá. Dá para crescer sem anabolizante? Gente, ô Morena, dá para crescer sim, normal. Você cresce, você tem resultado. Hoje eu te pergunto, o que você já fez com o seu corpo em relação à alimentação e treino e dedicação para que você conseguisse esse resultado que você quer? Talvez você não tenha feito nada da maneira certa ainda. Então, explore muito o seu corpo e a sua boa vontade, a sua dedicação e põe esse corpo para crescer, porque dá para crescer sim, sem tomar anabolizante, né? Nós falamos em questões de anabolizantes, porque o preguiçoso, né? Ele não aguenta chegar no melhor corpo dele sem tomar nada, certo? Então, assim, isso aqui entra para o profissional, né? Do bodybuilding ou, né? Para os aventureiros, beleza? Então, acho que deu para a gente ficar um pouco mais ciente do que é isso. Yasmin Mima. Para quem está iniciando a fase de ganhos, é recomendável abrir, aderir aos aeróbios? O aeróbio, ele entra por uma questão de encaixe, uma genética. Por exemplo, se o cara tem aquela facilidade de perder muita, muita massa mesmo, ele é madrinho, franzinho, aquece. Faz 10 minutinhos só para dar uma trabalhada no corpo. Agora, fazer o aeróbio uma questão, por exemplo, que você tem um treinamento igual o kit, um contínuo, um intervalado, né? Um trabalho mais específico. Para que isso aconteça, você tem que saber as fases que ele entra no aeróbio. O aeróbio hoje, vocês têm vários trabalhos que defendem, que ele ajuda ao aumento de massa muscular e que também não ajudam a massa muscular, né? Então, isso é uma questão de adaptar o aeróbio, né? Para a sua fase de treinamento, beleza? Então, para a gente passar essa informação, eu teria que estar acompanhando mais o aluno e ver o processo, se ele precisa realmente de aeróbio, beleza? Mas aeróbio, sim, é importantíssimo para ganho de massa muscular, no meu ponto de vista. Mas tem que saber adequar ele ao momento certo, ok? Lorena Cisquini. Caneleira. Caneleira modela o glúteo. A letra do alemão, às vezes, fica meio que me embolando a mente, tá ligado? Caneleira modela o glúteo. Meninas, é o seguinte, caneleira, né? Tudo bem que hoje os trabalhos científicos defendem o agachamento rápido, leg até o chão, movimentos maiores, né? Amplos, de amplitudes máximas, onde recruta mais as fibras do glúteo. Ok, perfeito. Isso é certo, é certo. Mas não existem trabalhos científicos que falam que caneleira não é bom, certo? O que a gente faz com a caneleira é uma fase de lapidação de glúteo, né? Que é essa questão do modelar. Você hoje faz os exercícios de caneleira, hoje tem uma fase de modelar, trabalhar ele, deixar ele mais redondinho e ajustando, moldando o seu corpo. Beleza? É importantíssimo sim, eu gosto, eu trabalho, a Juliana também faz, né? E acho que hoje não existem coisas que você pode falar, não, isso não é bom, né? Existe o que você faz para que aquilo aconteça, beleza? Lorena Oliver, quanto tempo de aeróbio, objetivo de perda de gordura? Vou te dar dois exemplos, tá, Lorena? Você prefere perder gordura em 20 minutos ou em 60 minutos? Já sei sua resposta, em 20 minutos. Tudo bem, em 20 minutos você tem que quase vomitar. Em 60 minutos você faz a sua esteira vendo a TV, beleza? Os dois perdem gordura. Deu para entender? Então os caminhos existem, basta você querer. Não tem um tempo certo, tem uma intensidade correta. Ou seja, vamos sofrer minha filha, vamos sofrer. Treinar, se dedicar, tirar o que você não gosta de comer e pôr de lado. Perdão, o que você gosta de comer e te atrapalha, põe para o lado. Tirar os fatores externos que te atrapalham, certo? Foco na missão, porra. É isso aí, Lorena. Ana Cláudia, qual exercício para glúteo? Porra do exercício de glúteo, caralho. Glúteo é o seguinte, agachamento, leg press, rack, ok. Beleza? Só que existem vários exercícios de glúteos específicos. Glúteo, quatro apoios no Smith Machine, quatro apoios na máquina, quatro apoios só no caneleiro, quatro apoios no cross, certo? Então, esses exercícios todos são válidos. Eu acho que você tem que sim fazer os exercícios de glúteos, eles devem ser feitos. Para que tenha uma manutenção e também um crescimento muscular daquela região onde tem uma concentração maior natural de gordura. Beleza? Bruna Reddy, meu corpo parece ter, chegue ao limite. O que posso fazer para avaliar? Se você quer avaliar hoje um platô de desempenho, você tem que fazer o seguinte, você monta um novo planejamento, certo? Trinta dias, você faz um novo planejamento, faz uma avaliação com um profissional de educação física, trinta dias depois você vai se avaliar. Se você achar que o que vocês fizeram não tomou as medidas para que tenha um resultado adiante, o que você tem que fazer são estímulos novos, né? Ou aumentar os macronutrientes, ou trocar o treino, ou você tem que fazer o quê? Você tem que se medir a cada trinta dias para você ver os seus resultados, certo? Então, para você perceber que ele não vai mais obter resultados, você tem que ter um acompanhamento com o profissional junto, tá? Eu acho que dá para a gente entender um pouco mais disso, né? Quando a gente está com o profissional ao lado, beleza? Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo. E obrigado aí por sempre estar inscrevendo para a gente no canal. Fico muito feliz de poder ajudar vocês de uma certa forma, direta ou indireta, independente. E se vocês quiserem aí, quiserem acompanhar mais o meu trabalho, Fê Franco Oficial no Instagram. Me segue lá que vocês vão perceber que tem coisas que a gente passa no dia a dia que é bem interessante. É nóis! Valeu!